Porra, 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 puta que pariu mano Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Hoje trazendo mais um videozinho de Gammatter aqui, vamos ver que a gente arruma, será que a gente ganha velho? Ganhar um Gammatter aqui tá difícil hein, só ganhei um na minha vida Abaixei um pouquinho o volume do som, mais o som do jogo né, porque nos últimos vídeos tava, mesmo abaixando bastante, tava um pouco alto ainda em relação a minha voz Então eu preciso abaixar mais um pouquinho, cadê os caras mano? Que isso, que loucura rapaz Ó aqui ó Tá miado hein, vai nele Matei, matei Lembrando galera, se você gostar desse vídeo aqui, não esquece de deixar um like antes de sair, beleza? Pra dar uma moral pro canal, se é novo no canal e quer receber mais vídeos de BRF aí Se inscreve e ativa o sininho que agora no Youtube tem um sininhozinho lá, se ativa pá, você não vai perder nenhum vídeo mano Vai chegar todas as notificações aí pra você É isso aí, bora que bora Para esse vídeo Vamos ganhar essa porra mano Será que a gente poste aí? Vai ganhar, vai perder Vai ganhar Ah, de novo não né filho Que é demais já É demais já Nossa, minha mira é um cocô Meu Deus cara Tô miado mano, nem adianta ficar ruxando O cara em cima aqui ó Não pulou E nem vai pular Vamos vir por aqui pra dar um tempo pra gente dar uma Miladinha Com certeza Ó, não botou a cara Será que vai dar pra mim dar uma ruxada aqui? Será que vai dar pra mim dar uma ruxada aqui moleque? Vamos ver, vamos ver É a hora da verdade Ah não velho Sempre tem um pra acabar com a rostinha né velho É daquele jeito mano Sou um lixo velho Com essas pistolas aqui Na moral Olha, nossa senhora Matei Eu ia tomar na jabiraca já Já ia tomando na jabiraca Não tem ninguém aqui Tem que estar ligeiro velho Olhar todos os cantos Ganhei um gamassa em toda minha vida velho Bagulho difícil de ganhar velho Puta merda Tem que ver se tem uns caras viciados nesse daqui mano Tem que tentar ligar Nossa, eu também fui burro né Corri pro meio da rua Pra cima do cara Aí fica fácil pra ele Nascemos lá do outro lado velho Nossa, sai, 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 sai Ô louco Três tiros de magna pra matar o cara mano Olha o bondizão aqui Nossa senhora Ai, vai tomar no cu velho Ô louco Meu Deus Como que pode uma coisa dessa mano Tem cara aqui Ah, beleza Atirei primeiro e o cara me matou ainda Preciso sair dessas pistolas mano Pra ver se eu pego uma distância Ou se eu consigo ficar mais Equilibrado com os caras Porque de revólver e pistola Meu filho Deu coxí Peraí, peraí Peraí cara Bota o bocão, bota o bocão Não vou botar o bocão pro pai não Vou roxar nele velho Porra Quase que morra ainda Ai É isso né É isso né Não, é isso né Não, é isso né Não, é isso né Peraí Peguei mais um Nossa, tava mirando erradaço No cara Se o cara tiver de magna ali Pra ele não pegar nesse pitos aqui mano É só uma balinha cara Porra, matei Sai Tem cara aí irmão Tem cara aí Tem cara aí Bota a cara aqui não Não, bota a cara Ó Tá vindo pra cá já Vem, vem Vem pro pai Vem pro pai Mata, 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 mata Boa mano Não peguei aqui Mas tá bom Pelo menos me salvou Ah mano Na moral velho O moleque Em vez de matar na faca O moleque Matar na arma O moleque mata na faca velho Pelo amor de Deus Que moleque lixo Tinha matado um Agora Fodeu 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 Cadê os caras Tô vendo soldado hostil Caralho Caralho O que tá acontecendo comigo Tá acontecendo O cara aqui Que isso Ai não Não, 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 não Tira em mim não Tira em mim não Sai caralho Nossa Os caras Tá tudo na Nessa porra Desse caminho de rata Aí velho Meu Deus Mano Olha esse moleque ali Tem uns caras Que jogam isso aqui Que eu não entendo Eu não entendo Como é que os caras Que saem de jogar Desse jeito Peguei Porra Boa Pula aqui que é nóis Pula aqui Eu sei que você é curioso Sei que você vai atuar aqui Toma na boca Na beça Toma Fica aí Caralho Volta ali Fica aí Também Faz mais um hit Deixa eu pegar Um pouquinho Peguei Porra Sai 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 Liga o laser Fica marotado Marota Mano Marota Senão Dá ruim Olha a quantidade De mediante Passando ali embaixo Vai perder Vai ganhar Não Sempre tem que ter Um fila da mãe Né velho Pra salvar Sempre tem um Véio Ó o moleque Já tá com 21 kills Véio Para com isso Não faz isso comigo Pô Deixa eu ganhar um gamata Na minha vida Pelo amor de Deus Porra Vou por aqui Que ali já tá Cheio de cara Do time mesmo Não vou conseguir Nada Não vou arrumar Nada Ai Tomei Tomei Não sei da onde Aí em cima Aqui Ah Beleza Tô longe assim Véio Mas Tô empacado Nessa CWR Porra Porra Ah Na moral Cara Na moral Não consigo Que aí Nisso Véi Tá Porra Quase que eu fui Aí mal Foi burma Cara Foi burrão Aí Esse aí Foi burrão Peguei Peguei Não devia tá roxando com esse pouquinho de vida Mas Mas é Crazy life Caralho Tanto de vida Que esse moleque Tô mãe Não morreu Véi Ah Merda Porra Porra Brunão Peguei Papei Aqui O mesmo Ae Boa Ganhou Aqui Nossa Viado Zunzão 3x Vi nada Ali Não tô Tô longe dele Peguei Um Peguei Dois Nossa Senhora A mira tá ficando Cavada A mira tá ficando cavada Puta que pariu Peguei Tô na bota Tô na bota O cara tem que empacar Se ele empacar Numa arma Alcança Certeza Bota fé Bota fé Sai daqui Mano Vou ficar aqui preso Aqui eu não vou conseguir nada O time inteiro Tá ali já Puta que parei Vou por aqui não 60 de assist só 60 não Ah não Não cara Agora que tava ficando legal Moleque tá na penúltima arma Eu nem sei Qual a penúltima arma Nem vi Mas deve ser Ah não Deve ser aquela LVG Granadeira Granadeira LVG Eu não acho Um mediante Pra matar Pra trocar um tiro Impressionante Oh caralho Até que enfim Meu Deus Porra 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 Puta que pariu O moleque fez O outro Ganhar a kill Quer ver Não Não fez não Fez não Meu Deus Vamos mano Vai filho Quero ganhar Essa bagaça Estou na frente Do moleque Um kill Na frente dele Bora Bora Hora do show O cara tá por aqui Vamos time Caralho Vamos time não Vamos Bruno Que o time não interessa Porra Até que enfim Caralho Vamos 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 Vai caralho Ah não Meu Deus Vai dar feio Não 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 Vai respaldo Caralho Que desespero Que desespero Ah mano Não pode ser Que que é isso Cara Vou ter que dar um flanco Sai Vou ter que dar um flanco O maior flanco do mundo Aqui Vai mano Vai 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 mano Não vou conseguir Eu consegue Eu consegue Sai caralho Caralho Ganhei Só vamos É isso aí Molecado Espero que vocês tenham gostado Segundo o mais Que eu ganhei na minha vida Olha que emoção Ó Coração chega até mil Ó Vamos é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like No vídeo Valeu Aquele abraço Fui Tchau 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 Tchau